O desemprego se tornou uma realidade para você? Como lidar com a angústia proveniente desse momento? Nesse vídeo eu vou trazer uma dica simples, mas muito poderosa, que vai ajudá-lo a lidar com este momento. Fica comigo até o final do vídeo. Meu nome é Karina Alves e o meu trabalho é ajudar você a ter destaque nos processos seletivos e viver uma vida com realização profissional. Então eu montei esse quadro que eu chamo Doutora da Alma, em que nós vamos falar das angústias que estão ligadas à nossa vida profissional. E hoje eu vou falar especificamente do desemprego. É uma situação muito triste que o nosso país está vivendo e que envolveu muitos brasileiros que perderam seus empregos e que muitas vezes estão extremamente preocupados com as contas para pagar, aluguel, energia, conta de filhos. E isso gera uma preocupação tão grande que tira o sono da maioria das pessoas. Mas o que acontece? Esse desespero às vezes é tão grande que a pessoa acaba, ao invés de se ajudar a ir bem nos processos seletivos, nas entrevistas, esse desespero acaba atrapalhando. Então você quer, você que está assistindo, quer realmente ser recolocado com mais rapidez? Então eu vou lhe dizer uma dica que vai mudar a sua vida. Isso mesmo, comece mudando a forma de lidar com esta situação. Mas o que isso significa? O que eu vejo muito nesses dez anos de experiência com seleção, é que quando a pessoa chega para uma entrevista, o foco dela está totalmente voltado para esse desespero. E aí no momento que o selecionador pergunta, por que eu devo te contratar? A pessoa diz, porque estou desesperada, estou desempregada, preciso muito de um emprego, meu filho está passando fome, não consigo pôr alimento em casa. Esse desespero todo gera compaixão, sim, em nós selecionadores. Porém, não é o motivo que vai ajudá-lo na sua contratação. Pare de enxergar com desespero e comece a mostrar qualidades. as suas competências, isso mesmo. Ao invés de falar por que você está desesperado, mostre naquilo que você é bom. Enxergue este momento como uma oportunidade para o seu desenvolvimento. É isso que você precisa mostrar para o selecionador. E isso começa a partir do momento que você enxerga esta situação diferentemente. Existe um ditado que diz que todo dia nós temos a oportunidade de fazer a nossa vida acontecer de uma maneira diferente. Mas todos os dias a vida nos prega algumas peças, situações externas que a gente não tem o controle, que a gente não consegue mudar. Mas você pode mudar uma situação externa mudando a sua mentalidade, a forma que você a percebe. Então pare já de chorar o leite derramado, de chorar o desespero da conta para pagar e busque melhorar a tua performance, o teu desenvolvimento, os teus argumentos, para que você realmente consiga um novo emprego. E aproveite e se inscreva no canal, porque toda semana estou trazendo conteúdos para ajudar você a enfrentar este momento e melhorar o teu desempenho e conseguir um novo emprego. Um forte abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!